Mora em cidade pequena, o frete é alto e o povo não valoriza. Essa é uma das mensagens que eu recebo todos os dias no meu direct de quem mora em uma cidade pequena com essa dúvida. Eu vou esclarecer pra você agora, mas antes eu sou a Cris e aqui eu te ensino a como fazer mais de 3 mil reais com geleia zero açúcar, então já segue esse perfil. Concordo que cidade pequena é um desafio para poder vender e ganhar dinheiro com produtos artesanais. Só que existem vários tipos de produtos como pão, bolo, bolo no pote, geladinhos, artesanatos, que são produtos batidos, que as pessoas não têm interesse porque qualquer um pode fazer. Então, você passa a ser mais do mesmo quando trabalha com esses produtos. Só que tem uma coisa interessante, que as pessoas gostam de novidades, coisas que é difícil de ter. Agora, se você perguntar nesse momento aí pro seu vizinho, aí pra sua família, se conhece alguém que faz geleia zero açúcar, pergunta. Eu garanto que a resposta vai ser não. Se tiver, dá pra contar nos dedos. Ah, e também certamente, se não for minha aluna, a geleia não é profissional pra venda. Então, chega você mostrando uma geleia profissional zero açúcar, testada e aprovada para o consumo de diabéticos, que tem validade de três meses fechada fora da geladeira. Eu garanto que você vai vender igual água. Sabe por que eu garanto? Porque eu tenho uma aluna, que eu vou te mostrar agora, que mora numa cidade de 10 mil habitantes e faz mais de 3 mil reais por mês. Dá só uma olhada. Eu fechei com 3.200. Nossa, muito bem. Parabéns. Muito bom. Ah, muito bom. Ô, Carmen, e conta pra mim, como que era a sua vida antes de fazer geleia e depois que você começou a fazer? Olha, Cris, assim, ó. Aqui, onde que a gente mora é no Rio Grande do Sul e o nome é Chapada. E moramos eu e meu marido. Meu marido é bancário ainda, trabalha no Banco do Brasil. E, assim, ó, minhas filhas já foram. Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu me aposentei faz um ano e pouco. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, porque essa vida de dona de casa, só limpar, 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 não é comigo. Aí, então, a Cris apareceu na minha vida. E, assim, ó, Cris, eu só tenho a agradecer. Meu Deus, pra mim é maravilhoso, Gil, essa geleia. E eu tô muito, assim, bem recebida aqui nessa cidade pela geleia. Porque diz que era o que tava faltando pro povo aqui, porque tem muitos diabéticos. E sabe qual é a diferença entre ela e você? Nenhuma. Desde que você saiba fazer o produto certo e saiba vender para as pessoas que estão interessadas nas suas geleias. Gostou? Digita eu quero pra fazer a sua matrícula no Projeto Geleira 5K, onde você vai aprender a fazer mais de 3 mil reais trabalhando em casa. Você vai aprender a fazer mais de 3 mil reais trabalhando um suicídio, e são as coisas que fazem. Então, para fazer ainda, você vai aprender a fazer mais de 3 mil reais trabalhando em casa. Então, junto à opário, California, você vai aprenderـär 2 mil reais trabalhando. você vai aprender a fazer mais de 4 mil reais해요.